Eu me chamo Daniele Soprano Pereira, esse é meu nome em português e o meu nome indígena é Adana Kambeba. Eu tenho dois registros de nascimento, eu tenho menos de 25 anos, estou fazendo o primeiro período de medicina na UFMG. E sou indígena do povo Kambeba. Medicina, além de ser algo que eu gosto e que tem muito a ver comigo, também tem a ver com a questão da minha origem. Meus mais antigos eram pajés, xamãs. E outra coisa que me fez escolher também a medicina foi o fato da grande necessidade de agentes de saúde, profissionais de saúde nas áreas indígenas. Uma amiga minha que é coreógrafa e bailarina, chamada Mara Pacheco, que mora em Manaus, Amazonas, ela insistia muito. Isso eu estando na reunião, onde havia várias lideranças indígenas e eu estava lá uma pessoa que estava representando o meu povo. Ela não parava de ligar, insistindo para que eu fosse fazer um teste para um filme, mas não me dizia o nome do filme. Eu fiz o Pá Romântico do Claudio Vilas Boas, que é o protagonista do filme, mas a nudez ela faz parte. Tanto é que não se deu ênfase, no filme isso está bem claro, não se dá ênfase para a nudez das pessoas, não se dá ênfase para o processo de demarcação. Já está aparecendo um propósito para um outro filme, mas eu estou estudando a possibilidade e penso conciliar as duas agendas, a agenda acadêmica com a agenda artística. Penso conciliar. Porém, se eu não conseguir conciliar, eu vou dar prioridade para a medicina, porque eu tenho consciência que eu vou ser bem mais útil para o Amazonas como médica do que como atriz.